Ela é top de linha, eles manjam o glamour Ela é a mais top, ela mora na zona sul Ela é top de linha, eles manjam o glamour Ela é a mais bela, ela mora na zona sul Ela tem um jeito de andar, que faz o negão se apaixonar Mas quando eu escuto o pancadão do funk, ela começa a rebolar De um jeito diferente, ela dança aqui para geral Autenticamente ela sempre é top, sempre quer ser a original Vestido da Edirad, com a sandália pulo do gato Essa é o doutora nessa bandida, pode crer que eu me amarro Tenho um cartão sem limite, cada dia um kit novo Ela usa absurda, ela rebola, eu fico louco Ela é top de linha, eles manjam o glamour Ela é a mais bela, ela mora na zona sul Ela é top de linha, eles manjam o glamour Ela é a mais bela, ela mora na zona sul Ela é top de linha, eles manjam o glamour Ela é a mais bela, ela mora na zona sul Ela é a mais bela, ela é a mais bela, ela é a mais bela, ela mora na zona sul Ela tem um jeito de andar, quem faz o negão se apaixonar Mas quando escuta o pancadão do funk, ela começa a rebolar De um jeito diferente, ela dança aqui para geral Autenticamente ela sempre é top, sempre quer ser a original Vestido da Edirade, com a sandália pulo do gato Essa é o doutora nessa bandida, pode crer que eu me amarro Tenho um cartão sem limite, cada dia um kit novo Ela usa absurda, ela rebola, eu fico louco Ela é top de linha, eles manjam o glamour Ela é a mais bela, ela mora na zona sul Ela é top de linha, eles manjam o glamour Ela é a mais bela, ela mora na zona sul Ela é top de linha, eles manjam o glamour Ela é a mais bela, ela mora na zona sul Ai, 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 ai